I'm on the next, left E bem, pa, eu gosto de palimão, pa, jo? Aff E a minha pimenta? Quem foi que comeu? Tá bom assim, seu folgado? Ei! E bem, pa, eu gosto de palimão, pa, eu gosto de palimão, pa, eu gosto de palimão. Ei, o que você pensa que tá fazendo? Um do? Para ir para o Brasil, você pode levar um clíper para ir para o Brasil. Você pode ir para a casa? Eu acho que você é muito bom. E aí, você está bem.